Não, quase lá, quase lá. O capuchinho vermelho o levava no cesto. O levava no cesto. Leite. Me... Não está o capuchinho? Ah, isto é grande. O levava. Leite. É coxinha. O levava no cesto. Leite. O que é que ele encontra? Vivi, este livro não é fácil. Olá a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou quem? Eu sou a Miss Jo. E hoje vamos ler uma historinha que a Vitória Sousa. que vive aqui no Dubai e me emprestou. Hum, qual será a ser o livro que a Vivi emprestou? O capuchinho vermelho. Bora lá? O capuchinho vermelho levava no cesto. Leite, mel e bolinhos para levar à vózinha. A mamãe dá-lhe bons conselhos e despede-se. Tenha muito cuidado no bosque. Não saias dos trilhos, não fales com estranhos e regressa antes de escurecer. No bosque, o capuchinho vermelho encontra... O lobo mau! O lobo manhoso engana a capuchinho. Segue por um atalho e chega primeiro à casa da avózinha. Chegado à casa da avózinha, o lobo bate à porta. E fecha a pobre avózinha no armário. O lobo experimenta as roupas da avózinha. O quê? Veste a camisa de noite e salta para a cama. Quando o capuchinho vermelho chega à casa da avózinha, é enganado pelo lobo. A avózinha? Que grandes horas elas têm? Diz o capuchinho. São para te ouvir melhor. Respondeu o lobo. A avózinha? Que grandes olhos tens? Diz o capuchinho nervoso. São para te ver melhor. Responde o lobo. A avózinha? Que grandes dentes tens? Diz o capuchinho. São para te comer melhor. Rosna o lobo. O lobo persegue o capuchinho, que faz pela porta das traseiras. Um valente lenhador vem salvar a capuchinho. E o lobo assustado foge para o bosque. O capuchinho abraça a avózinha e promete-lhe. Nunca mais falcões estranhos. Espero que tenham gostado da nossa historinha. Um beijinho muito grande para a Vivi. Por favor, ponham like e subscrevam o canal. E comentem lá no meu Facebook e outros livros a camisa de João poderá ler. Até lá. Tchau!